Você vai precisar, começando com o repolho. Não faz essa cara não, gente. Repolho com esse temperinho que vocês vão usar... O repolho é bom. Ela é exótica, mas tem gente que vira o nariz com o repolho, né? É, nada de repolho cru ainda é mais gostoso, sabia? Pois é, nada, é uma delícia. Eu gosto muito. Aí você vem, o único trabalho que você vai ter vai ser de cortar, porque eu quero ele bem assim, ó. Ó, mas faz um saladão aí pro pessoal todo da casa, né? Deixa ele bem fininho assim, olha. Aí vem, tira esse negocinho mais grosso do meio e depois você vem ralando assim, ó. Bem fininho, vem e tira. Tirou aqui, tirou ali e aí vai indo, ó, na lateral aqui. Ele é molinho, vai fácil. Ele é molinho, molinho. Quando você vê, você fica assistindo a gente aí, quando você vê já cortou todo o seu... Tira só o talo do centro, que não é legal. Esse aqui, ó, que fica duro. E o resto você bota lá dentro, tá bom? Muito bem. Botou aqui dentro, faz um saladão bonitão assim. Aí vamos aos temperos. Antes de tudo, ela é exótica porque ela fica crocante. E ela, pra ela ficar crocante, a gente vai precisar da ajuda aqui de uma manteiguinha. Opa! Que eu vou colocar aqui numa frigideira. Uma colher e meia. De preferência também, assim, de alumínio, tá? Aí vou colocar gengibre. Olha o gengibre, José. É gergelim. Gergelim, desculpe. Olha o gergelim. Olha que bonito. Isso, é uma xícara de chá de gergelim. Uma xícara de chá de gergelim. Vou dourar junto com essas lâminas aqui. Nossa! Antigamente não tinha no Brasil, era mais caro. Mas essas lâminas aqui de amêndoas... São duas xícaras. Você já compra assim, viu? Ah, é mais fácil. E eu diria mais uma coisa ainda. Tanto o gergelim quanto as lâminas de amêndoas, você acha em lojas de produtos naturais, né? E antigamente, você acha... Ah, era uma coisa assim que... Antigamente no meu tempo, né? Era difícil achar, aí tinha que descascar a amêndoa e tudo mais. Hoje em dia, não. E nessa quantidade aqui, não é caro, pelo valor agregado que você vai dar em qualquer salada que você vá fazer. Isso aqui, inclusive, pode ser usado... Eu vou botar um pouquinho de sal. Pode ser usado, se você não usar sal, pode ser usado até em cima de sorvete. Não põe sal só. Sabe por que ele vai ficar... Esse aqui é o crocante da nossa salada ali. Ele vai ficar assim, espantosamente delicioso. Como diria nosso amigo Claude Trogon, vai ficar crocante. 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 Aí você deixa aqui, é que o meu tá no fogo bem baixinho aqui. Até ele ficar com essa consistência aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar moreninho. Ó. Olha que lindo. Aí, Claude, crocante. Ó, ó o crocante. Aí você vai botar aqui. Hum, vai croc, 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 croc. Aí você separa. Eu fiz bastante, porque eu imagino que todo mundo aí na sua casa vai querer comer essa salada, né? E aqui também é uma galera pra comer, né? Então, é uma coisa que vale a pena mesmo, porque... E agora eu vou fazer um temperinho à parte. Tá. Pra você usar por cima. Aqui também é um tempero exótico. Vou começar aqui, açúcar. É um terço de xícara. Vai falar assim, como vai usar açúcar na salada? É exótica, né, ué? É. Aí eu vou pôr vinagre de arroz, que você usa no supermercado. Um terço de xícara também. Aí eu vou colocar a pimenta do reino. Muito bem. Glutamato monossódico. Duas colheres de chá. Sabe qual é, né, o glutamato monossódico? Sim, é o que a gente usa muito na pipoca. Isso. Maneiro. Vou colocar um pouquinho de sal. Duas colheres de chá também. Cuidado com o sal, porque eu já pus glutamato monossódico, tá? Vou colocar azeite. Meia xícara de chá. De azeite. E pra finalizar, óleo de girassol. Meia xícara também. Pra não ficar muito forte, mas usa o óleo de girassol, tá? Pra combinar ali com todas as nossas... E aí dá uma emocionada. E esse seu temperinho também pode servir não só pra essa salada, como pra outras. Que legal. Que você queira aí. Eu vou, quer ver, eu vou experimentar um tequinho aqui pra ver se tá bom o sal. E deixa, faz um pouco antes pra... Autossal. Porque tem o açúcar, né? Que é pra dar... Ah, é mesmo. Tem o açúcar. Tem o açúcar. Então você tem que dar uma experimentadinha, tá? Tem que dar uma calibrada no sal. Aí mexe legal. Pra poder... Pra poder agregar aqui o sal, derreter. Tá. E põe naquela molheira sua lá. Aí basicamente a sua salada tá pronta. Caramba! Tem um lugarzinho pra eu colocar bonitinho? Pra eu colocar esse meu molhinho aqui? Não tem aqui, mas vou buscar. Então tá bom. Tá no acervo. Até a gente comer a salada, eu vou esperar então chegar pra gente poder... Não, isso não é. Isso é de bala. Aí me trouxeram um negócio de bala, baleiro, não. Molho no baleiro não vai dar. É, um negócio assim pra colocar, sabe? Colocar molho, né? Ah, esse é pra esse aqui, tá bom. Aí nós resolvemos servir junto com essa salada aí. Uma coisa que quando eu vou em um restaurante japonês, eu particularmente adoro. Eu não sei você aí, e se já foi, se já experimentou, se não teve oportunidade de experimentar. É um pepininho. Sabe aquele pepino japonês? Ah, é a entradinha do japonês. Pois é. Eu adoro. Aí, você pega esse pepininho aqui, vai cortar, vai tirar o rabinho dele aqui, deixa com casca e tudo, tá? E ó, não precisa nem esfregar a bundinha dele, não, que não tem perigo nenhum, tá? Esfregar a bundinha dele. Vai pegar aquele negócio, sabe aquele que você tem compra na feira? Ah. Sabe? Vai ralar aqui, pra fazer os pedacinhos, ó. Ah, vai fatiar o pepininho. Olha lá, gente, como é rapidinho. Ele fica fininho, é legal. Fica fininho, legal. Isso é que é aquela entradinha do restaurante japonês, tá? Que é muito boa. E aí, deixa, você põe uma colher de chá de sal ali, põe numa peneira, vou pôr aqui, põe numa peneirinha e põe numa colher de chá de sal pra ele desidratar. Tá. Ele desidratar, amolecer, ele vai soltar água, tá? Aí, ele vai soltar a aguinha e o que que vai acontecer? Ele vai ficar mais sequinho. Tá. Né? Deixa aqui uns 15, 20 minutinhos. Aí, ele fica assim, ó. Tá vendo? Ele fica molinho, porque ele solta, desidrata. E não fica aquela aguacira, né? A aguinha fica aqui embaixo, olha. Tá bom? Esse é o segredo, tanto do tomate, qualquer legume que você queira desidratar pra usar em outra coisa, põe sal, que ele desidrata e fica um espetáculo. Aí, eu tenho os três, eu uso três desse aqui, tá? Pateado. E vou colocar agora o cami pra botar junto, que é legal também. Isso é legal. Pra poder servir. Vou usar três desse. É. Aí, vem aqui. E aí, venho, posso cortar em pedacinho, posso servir de compridinho também. Tem um pessoal que serve de compridinho, né? Assim, ó. Bem fininho. Tá. Isso é tão bom. Ah, é bom, né? Eu adoro. E dá um gostinho junto com esse pepininho japonês. Obrigada, Maria. Essa minha faca aqui não tava ideal pra isso. Aí, assim, ó. Fazer de compridinho. Pode cortar assim, pode cortar assim. Tá. Isso também é muito bom. Olha lá. Ficam os pedacinhos. Quanto mais fininho, mais delicado, melhor, tá? Ah, e assim é bonito. Ó, assim também é bonito. E aí, você corta isso. Esse aqui já tá pronto. Vão render quatro porções. Então, é, o nosso pepininho desidratado. Três pepinos. Três pepinos. O cami. Três canis também. Três canis cortadinhos, que eu não tenho eles aqui, mas não tem importância. Eu vou enfeitar só. Pronto. Aí, vai ficar mais bonito ainda. Olha lá. Põe um pouquinho do lado, assim. E agora, eu venho montando a saladinha. Me trouxeram aqui. Me trouxeram um negócio bonito. Caramba, aí sim. Ó. Aqui, você viu que eu não coloquei nada ainda, né? Não. O molho ainda não chegou. Só tá o repulho. Você vai ver que coisa mais refrescante pra esse verão. Essa salada aqui, não vai sobrar nada na sua mesa. Aposto com você, quando você quiser. Olha, põe uma saladeira bonita, assim. Olha que lindo que fica. Bonito, hein, Ana? Ultra natural, né? O pessoal do orgânico, se quiser usar o orgânico, vai ser um empetáculo. Venho aqui. E eu prefiro servir no próprio prato pra temperar. Porque aí, se sobrar alguma coisa, não tá com tempero e não murcha, né? Aí, você pode misturar aqui um pouco de salsinha bem picadinha. Tem seu valor. Não tem? Tem. Aí. E cebolinha. Pra ficar mais bonitinho. Eu adoro essa cebolinha. Que também gosto. Muito bom. E deixa do lado, pras pessoas irem servindo nos seus pratos o quanto quiserem. Salsinha e cebolinha. Aí, vamos imaginar que você colocou assim, do jeito que tá aí, lá na mesa. Aqui tá o prato da sua visita. Aí, você vem aqui e vai colocar a nossa misturinha aqui. Tirar com isso aqui ficou meio atrapalhado. Ó, caramba. Aí. Vou pegar com a mão aqui. Fica bonitinho. Vou enfeitar aqui com o meu crocante por cima. Cheiro bom, esse crocante. Não tá? Um cheiro bom. Caramba. E o meu cami, que já tá lá com o meu pepininho lá. Faltou tempero. Faltou tempero que eu vou acrescentar agora. Aí, você vem aqui na panela e vai colocar açúcar de novo. Que é aquele que fica bem molinho, assim. São 100 gramas de açúcar. Pra vinagre. Açúcar e vinagre. 100 gramas de açúcar e 150 ml de vinagre. Isso. Misturou aqui. Deixa ferver até ele ficar assim, ó. Só derreter. E engrossar um tequinho só. É uma aguinha mesmo. Tá, tá fininho. Não vai fazer molho não, tá, gente? Aí, você mistura esse nosso refogadinho aqui. Depois que o pepininho tá cortado. E é isso que dá aquele sabor meio adocicado. A vinagrado e adocicado no pepino. Que é muito bom, viu? Aí, deixou aqui. Se você quiser, pode fazer esse pepino, inclusive, de aperitivo. Você que tá de férias, deixa ele pronto lá na geladeira. Uns dois, três dias. E aí, ó. Tampa, bota lá. Ih, beleza. Olha, vê se não tá igualzinho no restaurante japonês. Você vai em pacas, hein? Adoro isso. Hum, olha. Nossa! O que dá aquele gostinho agridoce é exatamente o vinagre junto com açúcar. Que aí ele fica, ó. Perfeito! Hum! Não dá pra deixar uma meia horinha nesse... Ô, Ana, ficou maneiro isso, hein? Nossa! Nossa mesmo! Nossa, mãe! Que delícia! Aí vem aqui, põe o seu pepininho aqui do lado. Não puse o molho ali. Olha! Um pouquinho de cani pra ficar bonitinho. Uma bela salada, hein? Rapaz do céu, olha. Com esse calor, com esse verão, se você usar essa saladinha aqui... Olha! Com esse crocante por cima e esse temperinho, põe só aqui, tá? Não põe lá no cani com o pepininho, não, porque senão vai misturar o sabor. Nossa! E você vem aqui e pega assim, ó. É, tô vendo. Gente, olha, eu levei um susto quando eu experimentei essa salada, porque eu adoro salada. Como muita folha, muita salada. E normalmente eu como só com sal e azeite. Não ponho nem vinagre, nem nada. Aí quando veio essa receita pra gente testar, falei, gente, será que vai dar certo, né? Repolho e tal. Mas essa mistura da crocância douradinha dos grãos, junto com o tal do repolho e esse molho... Ah, meu pai! Hum! Hum! A gente tá fazendo regime. Eu tô fazendo regime, né, Maria? Querendo substituir, de repente, né? Numa refeição, os grãos alimentam e o sabor disso é inigualável. Eu tô na dieta da lua cheia agora. É? É. O que quer dizer isso? Tô comendo até ficar redondo. Ó, experimenta. Veja se eu tô exagerando. Não! Nossa, gente! Esse agridoce da salada. Mais... Hum! O Namarice Gergelim rolou total, hein? Hum! Hum! Nossa! Hum! 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 O Namarice Gergelim, 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 o Namarice Gergelim,